oi gente o vídeo de hoje vou mostrar pra vocês esse terreno aqui ó que está à venda na cidade de iati pernambuco ele é 8 de frente e 20 de comprimento ó tem umas plantinha aqui ó tá vendo quem quiser vir morar em iati pernambuco quiser construir sua casa do seu jeito é só comprar esse terreno aqui o preço está ótimo esse terreno é financiado por cinco anos parcela de 203 por mês sem aumento o dono quer repassar para quem se interessar é só você pagar o valor que ele já pagou e assumiu o resto das parcelas que fica quatro anos de 203 sem juros mais informação é só ligar para o zap